Esgoto com problemas incomoda muita gente no Jardim Marquesi, em Ribeirão Preto. Há meses os moradores esperam providências do poder público. Quem está lá ao vivo é o Samuel Santos. Se tem as informações, parece que não é só do esgoto aí que o pessoal do Marquesi reclama. É isso, Samuel? Boa tarde. Boa tarde, Pusse. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Olha, um vazamento de esgoto, mais um aqui na região da Zona Oeste, dessa vez Jardim Marquesi, no cruzamento das ruas Eugênio Casilo e Joaquim Pérez. Na verdade, o Luiz Antônio Milanes vai mostrar pra gente, o vazamento de esgoto começa no Eugênio Casilo. Só que aqui no cruzamento que tudo fica pior, porque tem duas bocas de lobo entupidas. E essa água vaza há anos, não é questão de meses. Os moradores reclamam há muito tempo. Vocês percebem que a água desce tão constante que abriu buracos no asfalto. Praticamente o caminho ficou demarcado nas pedras. E isso vai empossar na frente das casas das pessoas. Fora o mau cheiro e o risco para as crianças e também para quem passa por aqui. E a Janaína vai contar um pouco sobre tudo isso. Janaína, vocês não aguentam mais essa situação, né? Inclusive o Jornal da Clube já esteve aqui fazendo reportagem. Boa tarde. Boa tarde. É porque as crianças vão brincar, caem no esgoto, ficam tudo entupidos daqui. Eles caem e machucam. A minha pequenininha já caiu. E o menino aqui do lado também já quebrou o dedo. E ninguém aguenta mais esse mau cheiro. Agora a gente percebe aqui, é a esquina da escola estadual Jardim Progresso. A famosa Jardim Progresso. Muitas crianças e adolescentes passam por aqui todos os dias. Passam todos os dias aqui, aguentando essa nojeira que está aqui. Ninguém está aguentando mais. E não é só essas bocas aqui não, mais para baixo também vai descendo. E vai que vai. Vou conversar também com o Vitor que está aqui para reforçar essa reclamação. O Vitor é uma pessoa que precisa de necessidades especiais porque ele tem deficiência visual. E não dá para passar por aqui tranquilo, né Vitor? Inclusive você já tomou um tombo e teve uma fratura. Sim, sim. Faz quatro meses atrás que a reportagem veio aqui. Eu estava com o dedo quebrado também. E não fizeram a solução aí ainda dos buracos. A gente fica aí todo dia aí na rua. A gente anda de bicicleta. A gente já viu até Caracá aí. Vitor, então faz um pedido aí para os prefeitos, para os políticos. Se vocês pudessem vir arrumar para dar uma melhorada na rua. Porque o mau cheiro está foda. Muito forte, né Vitor? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela participação de todos os moradores. A boa notícia é que o Daerpre prometeu enviar uma equipe ao local ainda hoje para fazer a desobstrução dessa rede de esgoto que está entupida. E assim que tudo estiver pronto, esse vazamento de esgoto parar, aí as outras equipes responsáveis pelo asfalto, por exemplo, vão vir aqui para fazer o restante do serviço. Pus, é com você. Ao vivo no nosso link, o Samuel com a Janaína, o Vitor, falando em nome dos moradores do Marquesi. O pessoal já não aguenta mais. Obrigado, Samuel. Tchau, tchau.